Música Olho para a chuva que não quer cessar Nela vejo o meu amor Esta chuva ingrata que não vai parar Pra aliviar a minha dor Eu sei que o meu amor pra muito longe foi Com a chuva que caiu Oh gente, por favor, pra ele vá contar Que o meu coração se partiu Chuva, trago o meu benzinho Pois preciso de carinho Diga a ele pra não me deixar triste assim O vítimo dos pinos ao cair no chão Só me deixa relembrar Tomara que eu não fique a esperar então Por ele que me faz chorar Chuva, trago o meu benzinho Pois preciso de carinho Diga a ele pra não me deixar triste assim O ritmo dos pinos ao cair no chão Só me deixa relembrar Tomara que eu não fique a esperar em vão Por ele que me faz chorar Chuva, chuva, trago o meu amor Chuva, chuva, trago o meu amor Voltando, chuva e traga por favor Chuva, chuva, trago o meu amor Chuva, chuva, traga o meu amor